Volta, vamos voltar a falar sobre um assunto importante, saneamento básico aqui no BG. O funcionamento correto, as ligações regulares de esgoto são de extrema importância. Nossa equipe acompanhou uma fiscalização da Prefeitura, vai trazer um pouquinho desses detalhes, como é que tem funcionado esse passo a passo de olho também nas irregularidades. Vamos ver. Quando o assunto é saneamento básico, logo vem à cabeça problemas recorrentes aqui em Florianópolis. Falta de bauneabilidade, rios poluídos e saúde pública ameaçada. E se ainda podemos colocar parcela da culpa dessa história nas chuvas e nas entidades públicas à frente da manutenção desse sistema, precisamos também falar sobre a nossa responsabilidade como cidadãos. O cuidado da bauneabilidade é importante e passa muito por uma ligação correta na rede de esgoto. Nas localidades onde ainda não tem rede coletora da Casam, como eu mencionei, e é o sul da ilha, é o exemplo mais emblemático da cidade, é importante que o morador tenha o sistema individual correto, aquele com fossa, filtro e sumidor. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento apontam uma situação preocupante em Santa Catarina. Apenas 26% dos moradores contam com esgotamento sanitário, ou seja, outros 5 milhões e 300 mil catarinenses não possuem condições ideais de saneamento. Já na capital, a taxa de cobertura de esgoto é de 65,7%. A cidade, que é referência em várias questões, como o turismo, por exemplo, sai perdendo e muito nesse quesito, já que tem o pior índice de cobertura de saneamento básico entre as capitais do sul e sudeste do país. Nós temos dois modelos na cidade, os bairros onde passam rede coletora e os bairros onde ainda não tem a rede coletora, como o sul da ilha, que é o emblemático. Onde tem rede da Casam passando, o morador é obrigado, por lei, fazer a sua ligação regular. Ele está irregular quando ele tem rede passando na frente da sua casa e ele não faz essa ligação, ele ainda utiliza o modelo do sistema individual, as antigas forças ainda. Então esse é um modelo equivocado. O modelo também que está errado é quando ele não tem o sistema de caixa de gordura para aquelas pias onde tem manipulação de alimentos. Isso é uma obrigação da legislação e precisa ter. Então esses são os dois modelos que a gente mais encontra de irregularidade. E o terceiro, alguns moradores que têm, isso é uma minoria, mas acaba acontecendo, a sua ligação de esgoto direto na rede pluvial, ocasionando inclusive danos gravíssimos ao meio ambiente. Para tentar incentivar a população a aderir ao sistema legal de ligação à rede, a prefeitura lançou recentemente uma ferramenta que compõe o Pacto pelo Saneamento. A ideia é facilitar a adesão parcelando os valores. Quem não tem esse modelo ainda, é bem organizado e feito, no modelo que a Vigilância Sanitária inclusive recomenda, a prefeitura no Pacto de Saneamento, o prefeito Topazio, incluiu um item exatamente para financiar esse tipo de sistemas individuais. Então o morador vai poder fazer esse sistema correto e pagar esse valor na sua conta de água parcelado em várias vezes. Além disso, fiscaliza por meio de forças-tarefas a adesão ou não dos munícipes ao sistema correto. Nossa equipe inclusive acompanhou uma dessas ações. A prefeitura tem alguns programas exatamente para garantir essa qualidade. Um deles é o nosso programa Se Liga na Rede, é um programa pedagógico, que ele visita casa a casa para configurar se está regular ou não e notificar o proprietário a fazer a regularidade caso não esteja. E o passo seguinte é a nossa Blitz, é do grupo Saneá, e aí é composto com fiscais da Vigilância Sanitária, fiscais da Florã, todo o time da Secretaria do Meio Ambiente, e aí sim pode ocorrer as notificações e multa caso aconteça alguma irregularidade. Já que a importância está clara, fica também a necessidade de elucidar como esse sistema funciona, já que ele acaba sendo bem mais simples do que parece. Nesse vídeo ilustrativo, feito pela própria Kazan, fica mais claro como funciona o processo de ligação na rede. Já possui rede coletora com tratamento de esgoto? É necessário identificar onde está a tubulação, fossa e sumidouro da sua casa. Depois disso, você deve direcionar todo o esgoto, inclusive a saída da caixa de gordura para uma caixa de passagem, que nada mais é do que uma caixa que recebe todas as tubulações, unindo o esgoto em um só lugar. Da caixa de passagem deve sair um subcoletor, que é um cano em declive, que serve para levar os dejetos até a válvula de retenção. Essa válvula de retenção impede o retorno de dejetos para a sua casa, e também a entrada de roedores. Agora é só instalar um outro subcoletor à caixa de inspeção da Kazan, que fica na calçada da sua residência. Pronto, a sua ligação está feita do modo certo. Nesse processo todo, a população pode contar com a ajuda de técnicos e funcionários da Kazan, que fazem a orientação pelo 0800 da companhia. Temos um canal de atendimento através do 0800, onde a gente passa toda a orientação técnica, nós temos técnicos específicos, onde ele vai orientar, ele vai na residência da pessoa que tiver interesse, vai mostrar a forma correta de fazer a ligação. E foi desmontada.